Fala galera, tudo bom com vocês? Boa tarde meu povo, hoje é dia 23 de maio, nós estamos pertinho do Centro Cultural Dragão do Mar, esse é o cruzamento das avenidas Dom Manuel com Monsenhor Tabosa. Aqui a nossa esquerda fica a Praça do Cristo Redentor, então tem o monumento ali do Cristo Redentor, lá no fundo a Biblioteca Estadual do Ceará, recém-reformado, entregue para a população, e aqui o Centro Cultural Dragão do Mar. Se a gente descesse, a gente iria passar pela lateral do Dragão do Mar e para lá tem vários espaços culturais, descendo ali à esquerda também tem a Rua José Avelino, onde tem a feira e a gente já fez um vídeo, e várias boates e bares de Fortaleza. A gente vai agora entrar na Monsenhor Tabosa, essa avenida bem conhecida de Fortaleza, ponto turístico. Aqui à nossa direita está o Seminário da Prainha, também muito conhecido, inclusive está aberto. Hoje é domingo, 5 horas e 2 minutos em Fortaleza. Vamos seguindo, meu povo, vamos andar por Fortaleza nessa avenida que eu amo tanto, que é a Monsenhor Tabosa, uma das avenidas que eu mais gosto, é uma das preferidas, não só minha, mas do fortalezense aqui em época de carnaval, de festa, tempos normais, né, fica sempre muito lotada. E durante a semana também é mais movimentada, porque aqui tem comércios, tem lojas. E é uma avenida bem convidativa para andar, ainda mais com essas árvores tão bonitinhas. Eu gosto mais de andar pelo outro lado. Quando a gente passar por um faixa de pedestre, a gente atravessa para o outro lado. Lá na frente tem uma estação, uma parada de ônibus, né, do Fortaleza. Acho que é esse nome, nem lembro direito, mas é um ônibus de dois andares que sai andando pela cidade toda. Muito interessante. Monsenhor Tabosa também faz parte desse complexo de lojas e que faz parte do... Dá para atravessar agora. Da indústria têxtil de Fortaleza, né, com várias lojas de roupas e tal. Então, o turista quando vem para cá, ele às vezes vai para José Avelino, mas também muita gente vem para cá e compra por aqui mesmo. Porque apesar de ser uma avenida bem... com lojas, assim, muito bonitas, né, os preços aqui também são bem interessantes. Então, eu lembro quando era criança, eu escutava as mulheres falando. Ah, lá na Monsenhor Tabosa tem rasteirinha de 10 reais. Então, aqui, os preços também, eles não são elevados. Assim, hoje, talvez até tenha aumentado mais, né, mas... Não eram preços elevados. Aqui, essas lojas do lado esquerdo estão fechadas, algumas para alugar, estou vendo placa aqui de aluguel. Mas também porque é domingo, né, então... Boa parte do comércio não funciona. Para quem está se perguntando, que bairro é esse? Esse é o bairro Praia de Irafema. Muito bonito, né? Bom, aqui tem uma rua, umas casinhas de vila. Vamos seguindo, meu povo. Essa é a Avenida Monsenhor Tabosa. De onde você fala, sempre pergunto isso. Qual a sua cidade? Se você é de Fortaleza, qual é o seu bairro? E qual o lugar da sua cidade que se parece? Eu sempre pergunto também, né? Qual o lugar da sua cidade que se parece? Eu acho a Avenida Monsenhor Tabosa muito parecida com aquelas cidades litorâneas, praianas que tem, sabe, da América. Na América do Norte, do México também. Eu adoro por conta dessas palmeiras que eles colocaram. E também desses espaços aqui pras pessoas sentarem, ficarem conversando. É muito interessante. Teria sido legal ter colocado isso aqui lá na Avenida Beira Mar também, né? Ficaria muito bonito. Vamos pra cá, tem mais lojas. Acabei de ver uma placa de aluguel falando kitnets de 500 reais no Dragão do Mar. Pra cá é mais barato de morar. Os kitnets e tal. Do que na Aldeota, no Meireles. Aqui é a Praia de Iracema. Apesar de ser muito conhecida fora, né? As pessoas de fora sempre falam Ah, Praia de Iracema e tal. Mas o bairro Praia de Iracema ele não é um bairro nobre, assim. Como a Aldeota e o Meireles. Ele é um bairro que tem a praia famosa e tal. Tem comércio. Mas não tem muitos prédios. E algumas ruas da Praia de Iracema inclusive elas não são tão movimentadas assim. É um ponto também de atenção que a gente tem que ter em algumas ruas da Praia de Iracema. Mais lojas. Mais lojas pro lado de lá. Seria legal se tivesse tudo aberto e movimentado aqui, né? Faz tempo que eu não vejo essa rua tão movimentada assim. Porque como veio a pandemia, né? Aqui passou um bom tempo fechado. A Monsenhor Tabosa também já tinha sofrido com o problema da crise de alguns anos atrás. E aí ela já tinha sido bem impactada. Então era muito comum você ver Fortaleza compartilhando foto da Monsenhor Tabosa com as lojas fechadas. E aí depois quando a Monsenhor Tabosa tava começando a se reerguer veio a a pandemia. Mas assim eu acho que a maioria dos comércios que já existiam aqui que estavam abertos eles ficaram fechados mas eles não tinham falido. Só estavam fechados por conta dos decretos, né? Ali do lado direito tá uma caixa com a agência bancária da caixa. Ela foi colocada recentemente. não é é antiga assim ela foi feita recentemente. E tem o mini shopping com as lojas também. Aqui é realmente assim mais lojas de roupas. Vale a pena se você tá hospedado pra cá dar uma volta. O interessante também é que a Monsenhor Tabosa ela vira Avenida Abolição lá na frente. Então se você tá hospedado no Meirelles na beira-mar super tranquilo você virar pé pra cá. Na época de carnaval também faziam vários estandes por aqui com DJ um clima muito interessante assim um ambiente bem legal pra você caminhar no carnaval porque a Monsenhor Tabosa ela fica bem no meio desse circuito do carnaval. Mais na frente fica o pagode da mocinha lá no começo eu mostrei pra vocês fica o Dragão do Mar e alguns boates né olha pra lá a gente desce pra praia pra lá a gente sobe em direção ao centro da cidade indo direto aqui a gente vai pra Abolição no Meirelles mais lojas mais lojas aqui estação do bicicletar você que gosta de andar de bike quer vir pra cá também é muito fácil sempre tem bike por aqui lá na frente lá na frente tem um hotel praia centro um dos atéis mais conhecidos daqui também da região e ir pra lá também tem restaurante e tal igreja aqui evangélica já já a gente entra na rua que vai pro largo onde fica o pagode da mocinha e tal tem alguns bares mais conhecidos tem mais algumas ruas pequenas pra lá também vocês podem ver que uma infraestrutura bem legal da da mocinha tabosa porém não é um bairro elitizado assim né pra você morar perto da aldeota do Meirelles da praia também praia de iracema é um bairro mais mais em conta do que os outros é claro em comparação com os bairros dessa região né com certeza a praia de iracema mais cara do que os bairros mais periféricos mas o que eu quero dizer é que não é um bairro assim elitizado caro que tem prédios de luxo é um bairro mais comum um bairro normal engraçado quando a gente vai nas outras cidades a gente fala ah moro perto da praia de iracema alguma coisa do tipo a pessoa sempre pensa que a praia de iracema é um bairro chiquérrimo de fortaleza mas não é é um bairro normal como fala o Juan é um bairro ok é ok não é nada demais a gente vai virar à direita ali na frente no varanda tropical que é um restaurante a gente vai passar do lado do hotel praia centro e e aí a gente vai passar pertinho do do bar Tereza e Jorge muito conhecido vamos pra faixa de pedestre apesar de que eu já não tô mais na calçada mas pelo menos é mais seguro ó indo direto a gente vai pra avenida Abolição é a mesma avenida mas ela muda de nome quando chega ali na frente e pra cá ainda pra giracema a gente tá indo no sentido Aldeota agora Aldeota centro né pra cá tem tem alguns bares no Largo muito interessante se vocês estão gostando da frequência dos vídeos estou postando todo dia vídeo novo se você não é inscrito no Explore Comigo aproveita pra se inscrever assim a gente vai crescer mais e mais e vou ter condições de gravar mais ainda a cidade e o estado do Ceará lá no fundo vocês estão vendo um prédio de frente pra cá não esse que tá na lateral direita mas o que tá lá na frente traz essa árvore ele é o hotel da vila ele fica do ladinho de uma vila que ele recebe estando por conta disso um bar bem bonito um bar não desculpa um hotel bem bonito e a nossa direita lá na frente fica o bar Tereza e Jorge muito conhecido também Largo de Samba Dona Mocinha pra lá tem mais samba e pagode nossa esquerda isso aqui fica muito mais movimentado do que absorvam mais no carnaval então e aqui o bar Tereza e Jorge também muito conhecido em Fortaleza Tereza e Jorge em homenagem ao bairro a Santa Tereza né e a São Jorge então tem umas características assim bem cariocas bem interessante hoje tá bem tranquilinho por aqui não tá muito movimentado não pra lá fica Costa Barros Tendente Benévolo tem o hotel da vila que eu falei pra vocês né que é interessante também passar por aqui rolando pagode samba por aqui também rascinho Esses prédios cês tão vendo lá no fundo lá no fundo já é o começo do Meirelles né então começa a ter mais prédios e tal pra vocês terem uma visão melhor daqui da região vamos voltar lá pra frente do Tereza Jorge que é a lateral do Tereza do Tereza e aqui largo da mocinha né mas os cearense chamam de pagode da mocinha então direto do pagode da mocinha eu encerro o vídeo de hoje agradecendo a sua companhia a sua presença a gente vai seguir direto agora pra um outro ponto de fortaleza que vocês vão descobrir amanhã no próximo vídeo grande abraço e até lá